Alô universo caipira, estou indo agora para o melhor arraiá do nordeste, o arraiá aqui da nossa comunidade, aqui dos nossos amigos da vizinhança e já estou aqui a caráter, vem comigo, já levando aqui o nosso prato, nosso panelão, nosso panelão e agora vamos lá, para o churrasquinho, para o milho e para o arraiá da comunidade, e lá, esquina! Ainda me lembro do seu caminhão, do seu jeito de olhar, eu me lembro bem, fico querendo sentir o teu cheiro, que é daquele jeito que ela tem, o tempo todo fico feito, sempre procurando, mas ela não vem, e esse afeto no fundo, fundo do peito, desse que o sujeito não pode aguentar, é, e esse afeto aumenta o meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar, por isso eu vou na casa dela, iai, falar do meu amor pra ela, iai, tá me esperando na janela, iai, não sei se vou me segurar, por isso eu vou na casa dela, iai, E aí, Leandro, beleza mesmo? Só um filé, né? Camisa bonita, um bozão, tudo bem, velho? E aí, toca no vale, né? Toca no vale, né? É, vai errar, velho. Eu só queria cantar, que nem ele. Toca no vale, canta muito, viu? Se um dia alguém mandou, sei do que sou e o que gostar, não sei quem sou, não vou mudar, não sei daquilo que eu sempre quis, se acaso você diz, que sonho um dia em ser feliz, e se fala sério. Pra que chorar suas mágoas, se afogando em agonia, todo tempo está de copo d'água, suxote da alegria. É, é, é... É, é, é É, é, é. É, é. É, é, é. É, é, é a. E uma coisa, essa festa já tá virando uma tradição mesmo? É o segundo ano, se Deus quiser, vai virar tradição, já virou tradição, é o encontro entre os amigos, é isso aí. Se quiser recordar aquele nosso namoro, onde eu ia viajar e você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo, é doce. É que falta me faz. Eu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Eu só quero um amor, que acabe o meu viver. É saudade. É saudade. Eu só quero um amor, que acabe o meu viver. Geraldo, dê sua nota aí pra nossa festa de hoje. Rapaz, nota mil, viu? Perfeito. Hoje o show do... A nominação que a galera fizeram aí, foi parabéns a todo mundo, gente boa. E a comida excelente, só a gente decente. Só a gente decente. E vamos fazer dessa a nossa tradição, né? Deus quiser, pra Deus. Cada ano melhor, né? Tudo melhor, eu quiser. Mas tamo junto, é isso aí. Abraço aí pro universo caipista, show de bola. Tamo junto e misturado. Muito bom. Boa, rapaz. Tchau, tchau. Eita, sou jovem, amor Olha que tudo tem quando é pra mim é puro Apesar do meu beijinho do maçã E tudo tem quando é pra mim é puro Olha que tudo tem quando é pra mim é puro Eita, sou jovem, amor Eita, sou jovem, amor Eita, sou jovem, amor Apenas um contador, apenas um friviano Nessa prestação, corrom, não precisa Apenas um jogador E com essa prestação, corrom Apenas um chiste da minha vida E quem ama, quem não vê E quem não gosta, quem não gosta E ela joga, vem isso A gente ama, e apenas um pedaço E ela joga, vem É pra comer, matou, é pra comer mais um matão Essa ponta tá chamando, leva a história matão É pra comer, matou, é pra comer matão Apenas um chiste da minha vida E o forró, é pra comer Bora, vem, anda, vem É pra chamando, não me É pra comer, vai É pra comer, vai É pra comer, matou É pra chamando, não me Chama no forró É pra comer, matou Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Essa terra de manhã Ei, é uma paisista Chama no forró 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.